Ele tem essa mania de fuder com camisinha Mas quem sabe sou eu que a porrada da buceira termina Me fode sem capa, dá tavão na raba De quarta, de quarta jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás Me fode sem capa, dá tavão na raba De quarta, de quarta jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás Me fode sem capa, me fode sem capa De quarta, de quarta jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás Me fode sec, fode sec, fode sec, fode sem capa Dá tavão na raba, tavão na raba Rando pra frente, sarrando pra trás Me fode sem capa, dá tavão na raba De quarta, de quarta, jogando a buceta, tá rolando pra frente, tá rolando pra tu Aê, chavoso na produção, pra quem sabe isso é isso Solta mais uma que é explosão, diretamente, responde lá pra cá Pra quem sabe isso é o que é porra, tá com você Hoje, 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 hoje tá cabolado, é festinha do Vucu, Vucu Só entra na minha gruta, quem for cego, surdo e mudo Vai jogar bunda novia, é muita putaria Hoje a noite é louca, brota aqui nas casinha E aqui, hoje a noite é louca, brota aqui nas casinha Ele tem essa mania de fuder com camisinha Mas quem sabe sou eu que é porra, tá com você Eu termino, me fode sem capa, dá tavam na raba De quarta, de quarta, jogando a buceta, tá rolando pra frente, tá rolando pra trás Me fode sem capa, dá tavam na raba De quarta, de quarta, jogando a buceta, tá rolando pra frente, tá rolando pra trás Me fode sem capa, me fode sem capa De quarta, de quarta, jogando a buceta, tá rolando pra frente, tá rolando pra trás Me fode sec, fode sec, fode sec, fode sem capa Dá tavam na raba, tava na raba Sarrando pra frente, sarrando pra trás Me fode sem capa, vai Da tavão na raba De quarta, de quarta, jogando a buceta Sarrando pra frente, sarrando pra trás Ele tem essa mania Mas quem sabe sou eu que é porrada Você temer, ele tem que ter Loqueta Music Os milhões não sabem de nós